O ano de 2004 Igual sola de sapato Quando isso aconteceu Fiquei ciente do fato Se eu não parasse com a pinga Eu ia mesmo no sarão O doutor me receitou Que eu fizesse a inalação Me viu na radiografia Que tinha água no meu pulmão O B.A. e o Matusa Tomaram uma decisão Me internaram no sané Vejam que situação Dois dias tomando soro Faltando a respiração Brincar em um tratamento Esqueci do velho barbeiro O barzinho do Armando O podo trouxe o soro caseiro O Ricardo para mim Foi um grande companheiro Me deu alimentação Mesmo sem eu ter dinheiro Todos os tipos de remédio Eu tomei com desespero Já estou recuperado E vou tocando meus pagodinhos Junto com os meus amigos O Dirceu Alade também é o Paulinho Mas quem me deu uma força Foi o famoso baixinho Também me deu uma ajuda Os gestos do irmão do Tim E os amigos não deixaram Que eu me acabasse sozinho A viola continua na Vila Porto Com muita fé Eu larguei da pinga E voltei de novo a tomar café Pois a vida é muito boa E o negócio é andar de pé Vou me despedir cantando Vai o abraço do Zé O que aconteceu comigo Foi só por causa do bem